Eu sou o Linho do Sucesso 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 Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Cansei de chamar, de chamar por você Cansei de ligar, você não atender Tô com saudade sua, já vai me divertir Chama minhas amigas, dá um giro Paguei o teu nome, tô meu celular Me sabe, diz quem manda Quero olhar, porque me deixa só Tô com saudade sua Pombu, pombu Ai, 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 ai Ai, ai, ai Lorão, aquele cheiro Fazer o quê? Ai, 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 ai Lorão maravilhosa Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou Volumen 1 E é sucesso pra recordar Guaradias, Guaradias Guaradias Me foi mal, magoar você Já que meu amor Você não vai, não vai Nem deixar você não cair Você foi tudo errado e me fez chorar Agora arrependida, pede pra votar Por várias confusões, várias aflições Tô sendo muito forte pra suportar Agora estou em outra, o jogo virou Pois eu encontrei o meu grande amor Segue sua vida, bandida Não sai Não sai Hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Não sai Não vou Hoje eu não vou Manozinha Vai, manozinha Vai, manozinha Ai, sabe Ai, sabe E me fez chorar Agora arrependida, pede pra votar Por várias confusões, por várias confusões Eu sinto muito forte pra suportar Agora estou em outra, o jogo virou Hoje eu encontrei o meu grande amor Segue sua vida Segue sua vida, bandida Segue sua vida, bandida Não sai Não sai Não vou Não sai Hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai 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 Corre a calzão Fogo